Música Fico pensando o jeito de te falar Mas senti uma boa E o nosso amor já deu É muito chato a hora de terminar Mas sempre alguém vai chorar É tão ruim dizer adeus Já não quero mais nem se ficar por ficar Empurrando com a barriga nada Isso faz muito mal a minha você Eu tô no momento da minha vida Sei lá Que eu quero mais ficar sozinho E pensar O melhor agora é te esquecer Então fica combinado assim É coisa minha É nada com você Mas o nosso amor foi tão legal pra mim Não fica triste Não tenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia Um rote acontecer O seu jeito vai pensando mais em mim Mas não se esqueça Que isso pode crer Eu só te quero bem Também Eu só te quero bem Também Fico pensando o jeito de te falar Mas senti uma boa Que o nosso amor já deu É muito chato a hora de terminar Mas sempre alguém vai chorar É tão ruim dizer adeus Já não quero mais nem se ficar por ficar Empurrando com a barriga Não dá Isso faz muito mal a minha você Eu tô no momento da minha vida Sei lá Que eu quero mais ficar sozinho E pensar O melhor agora é te esquecer Então fica combinado assim É coisa minha Nada com você Nosso amor foi tão legal pra mim Não fica triste Não tenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia Um rote acontecer Mas hoje Tô pensando mais em mim Mas não se esqueça Que isso pode crer Eu só te quero bem Também Eu só te quero bem Também Então fica combinado assim Fica combinado assim Então fica combinado assim Obrigado 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 Obrigado